A nossa pré-entrevista é que você tem muito de criança, né? Você fala que você gosta, você tem gosto de criança, e eu também. E a minha terapeuta sempre fala que o que me mantém vivo e animado é a minha criança interior, né? E aí eu olhei e tinha um álbum de figurinha lá que vocês desenvolveram com os alunos. Me fale desse álbum. Na verdade foi um projeto de matemática, que está dentro da apostila. Tudo que é feito na escola tem um porquê pedagógico, né? E a gente incrementa com essa alma de criança que a gente tem. Aí, dentro desse projeto, a gente tinha que trabalhar com coleções. Encontramos uma família, um pai especificamente, que nos ajudou muito nesse projeto. E as próprias crianças tiram fotografia das crianças e montamos o álbum com as crianças sendo os protagonistas desse álbum. Então, em vez, por exemplo, dos jogadores de futebol, mas há fotos de todo mundo da escola? De todas as crianças, de todos os funcionários, de todos os professores. E onde é que a gente, dos funcionários, professores, e onde é que a gente encontra, vocês depois compram as figurinhas? Isso. Esse projeto acabou tomando proporções um pouco maiores. Já é o segundo ano que a gente faz, né? E a gente comercializa isso na banca que tem na praça, que é uma banca da escola. Qual praça? Na praça... Aqui no Nova York. Isso. Aqui no Nova York, na Avenida Brasília, né? Isso. Ela fica ali, pra cima da terra do boi. Como é que eu vou chamar a praça? Vocês adotaram aquela praça? Adotamos aquela praça, revitalizamos, ela era um antigo ponto de prostituição, inclusive. É. Revitalizamos, fizemos a praça ter uma visão ecológica, que a gente trabalha muito com as crianças, tem um ponto de coleta de lixo, pra que o lixo seja reciclado, as crianças até entregam os lixos, a família entrega lá, tem uma senhora que toma conta da praça, a dona Irassema, e a banca faz parte dessa praça pra venda de figurinhas, pra comercialização. E os pais de alunos, funcionários, vão lá e compram os envelopinhos. Vão lá e compram os envelopinhos. Mas conte aquela história que o menino abriu o envelope, o que ele falou? É, uma mãe me contou que ele abriu o envelope e falou, nossa, tirei meu melhor amigo, que sorte. E a mãe olhou pra ver quem era o melhor amigo e era o funcionário da escola, o faxineiro da escola, o melhor amigo dele. Como é o nome do faxineiro? Seu Carlos. Seu Carlos, olha que sucesso, o melhor amigo. Vocês contaram pro seu Carlos, claro, ele ia ter ficado feliz, né? Você também disse, onde há crianças, há conflitos todos os dias. Como é que vocês fazem pra resolver todos os conflitos? Ou tentam, né? É, a gente tenta resolver, a gente aprende muito. Nós fomos fazer um curso, inclusive, na Unicamp, só sobre conflitos entre crianças. Porque nós, adultos, temos o péssimo hábito de resolver o conflito pelas crianças. E muitas vezes falta só a gente mediar um pouco pra que eles resolvam esses conflitos. Ah, é? Então, o grande diferencial é como se resolvem esses problemas. Você pode dar um exemplo na prática? Ah, exemplos corriqueiros de uma criança batendo na outra ou chamando a outra por um apelido desagradável. Tá, como é que se media isso? Então, antigamente a gente falava, fulano, não fale assim com o seu amigo. Hoje a gente encoraja o amigo a dizer pro fulano, eu não gosto que você me chame dessa maneira. Pra que ele vá tendo maneiras de conduzir a própria vida. Você e a Dulce fazem muitos cursos, inclusive, fora do país. E você, eu me lembro de você ter me contado de uma história em Portugal da Escola da Ponte. Fale um pouco dessa escola. A Escola da Ponte é uma escola que foi revolucionária na época por receber alunos com muitos problemas de comportamento, de aprendizagem. E ela estabeleceu uma sistemática muito diferente do que nós estamos acostumados. Não tem séries, os alunos aprendem entre si, eles mesmo, eles têm lá a maneira como eles têm que trabalhar, o currículo pré-estabelecido, os currículos todos, mas eles vão em busca do que eles precisam aprender. Então, os amigos colocam no mural, que eles já sabem, por exemplo, análise sintática, e os próprios amigos um ensinam o outro. E aí ele avisa o professor, olha, eu já estou pronto pra fazer a minha avaliação. E ele passa por uma avaliação feita pelo professor. Mas toda a sistemática de trabalho partiu da autonomia dele. E você fala que é uma escola inclusiva, que parte do princípio que todo mundo é capaz de aprender, sim. Todo mundo é capaz, mesmo dentro do próprio tempo. A gente acaba estabelecendo alguns anos aí e algumas crianças precisam de um pouco mais ou outras conseguem em um pouco menos tempo, né? Eu queria que você me desse um exemplo de algo que mudou, ou no aprendizado, ou no modo de se ensinar, da época em que nós estudamos para o que vocês estão ensinando hoje. Eu acho que o fundamental é a questão de lidar com a informação, né? Hoje a gente vê a informação muito rápida, as crianças têm acesso a isso com uma rapidez, que às vezes eles sabem coisas que nem o professor conseguiu ainda saber. Essa informação está no Google, essa informação está num clique do computador, no celular. E a gente passou a priorizar na educação o que fazer com essa informação para que ela vire conhecimento de mundo. Ela, por si só, só serve para o papel, para um teste ali, mas não serve para a vida. Então, acho que o grande diferencial é essa informação virar conhecimento de vida. Dê aquele exemplo da fotossíntese que você deu na entrevista. A fotossíntese é uma coisa que todos nós, se fecharmos os olhos, vamos lembrar daquela flechinha na lousa que o professor colocava para a gente, nós decorávamos todo esse processo da fotossíntese. Hoje a gente não exige esse decoreba dessa fotossíntese. Eles já sabem o conceito de fotossíntese, mas eles têm que entender como a fotossíntese afeta o aquecimento global. Então, é a informação com o conhecimento de mundo. Como afeta, se não houver a fotossíntese, até o almoço dele, né? Exatamente. Que a gente não vai ter o que comer. Amplia essa informação para conhecimentos variados, né? Você também falou que você usa o método, vocês usam lá o método educacional, mas que às vezes o punitivo é necessário. Então, eu queria que você me mostrasse uma atuação em cima do educacional, com exemplo, e quando o punitivo é necessário. É, como a gente já falou aqui, os conflitos acontecem diariamente. Então, nós procuramos sempre conversar, fazer com que as crianças entrem em algum acordo. Quando a gente percebe que a coisa é recorrente, que não tem como lidar com isso, principalmente quando eles já ficam um pouquinho maiores, mais adolescentes, e acabam testando os limites de onde eles estão, a gente acaba tendo que tomar atitudes punitivas. Exemplo? Exemplo, teve uma sala de aula que a gente via todos os dias as carteiras desparafusadas. Aí, na sétima vez que as carteiras estavam desparafusadas, eu pedi para o funcionário tirar todas as carteiras da sala. No dia seguinte, as crianças sentaram no chão. Ah, que interessante! Muitos morreram até de vergonha, outros riram, ficaram sem graça, acaba virando uma coisa. Eu não quero que eles coloquem para mim quem foi o responsável, porque já chegou num ponto que eram sete carteiras. O funcionário parafusava, levava lá para a sala de aula, a hora que ele chegava tinha outra desparafusada. E deu resultado? Nunca mais desparafusaram? Nunca mais desparafusaram nenhuma carteira. Vocês usam o método Poeridomos, é isso? E das escolas do Poeridomos, a de vocês é a que menos perde alunos de um ano para o outro, é a que tem a maior capacidade de fidelização de alunos. Qual é o diferencial? Então, é o próprio Poeridomos que faz essa pesquisa dentro das escolas e eles que nos informaram a respeito disso. Até eles nos perguntam, eu acredito que seja essa proximidade que nós temos com a família, a proximidade que temos com as crianças, todos os funcionários conhecem todo mundo, os funcionários vão a São Paulo fazerem cursos, eles são considerados educadores, se sentem orgulhosos disso. Quando eles entram na escola, a coisa mais importante que tem lá são as crianças. Então, encoste a vassoura, pare o que você está fazendo. Não interessa que aquele aluno não seja aluno meu ou de outra pessoa, mas todo mundo é importante. Eu acredito que é esse o diferencial. É estar ali no dia a dia. Questão de opinião, volta já.